Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um desafio. Eu convidei a minha prima Karol pra montar 4 looks pra mim. 4 looks que eu usei durante 4 dias. Você ficou curioso pra saber se ela foi bem? Então continua assistindo, dê logo o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho de notificações, tá? Ai, eu realmente não gostei desse vídeo, viu? Não sei escolher o próprio vídeo. Tá, por que você escolheu essa roupa? Porque a gente vai pra um lugar que vai ser bacana pra tirar fotos e aí eu acho que essa roupa vai combinar com qualquer coisa no feed, né? Tem que ser blogueira. E aí o short porque a gente vai andar bastante. E apesar dessa blusa ter manga, eu acho que se você dobrar ela, botar tipo no cotovelo, eu acho que ela não vai ficar tão quente. Enfim, eu usaria, fui empática na escolha. Você acha que você mandou bem? Ah, sim, vamos ver, mas eu acho que sim. Eu espero, né? Vamos ver a retrospectiva. Mas, então, assim, se eu achar que fica melhor no seu corpo sem o cinto, eu posso tirar, né? Porque o look é meu. Acabei de vestir o look e eu tenho uma observação. Eu já usei esse look há pouco tempo e tá no meu feed. Não vou aceitar esse look escolhido, porque tá muito fácil. Vou pedir pra ela fazer um novo look e vamos ver o que ela vai fazer, né? Porque esse look não vai rolar, ela vai ter que fazer um look. Mas ele é lindo. Eu gosto desse look, eu gosto desse estilo de roupa. Eu esqueci de gravar pra vocês, mas acabou que ela escolheu um outro look. Gostou? Gostei. Gostei bastante. Gostei bastante do look que eu tô usando até aqui agora. Vocês vão ver as imagens do look. Vamos ver como a Carolina vai sair no segundo. Não sabemos como vai ser, eu estou, assim, com medo. Nunca uma pessoa escolheu os meus looks, assim, só quando era criança mames, né? Uma blusa já muda o look todo, né? Aprendi isso com as blogueiras também. Sim, explica o seu look aí, vai, que você escolheu. A gente vai sair pro brechó e depois a gente vai no shopping. E aí tinha que ser uma roupa que não fizesse muito calor, porque hoje tá muito sol. Turei primeiro os shorts e tudo. E aí eu tava tentando procurar uma blusa que combinasse. E apesar dos dois terem, a gente tem uma coisa da gente que ficou legal. Eu gostei bastante desse look, eu usaria muito. Mas eu também fiquei me sentindo meio mini. Como eu tava gravando pra vocês os looks, eu aproveitei, já que eu ia no brechó, e resolvi gravar. Esse é o brechó Samburá. Ele fica na Vila Mariana. E assim, ele conta com muitas peças e o preço varia. Você encontra peças de 2, 3, 10, 20, 30, por aí vai. Nesse lugar você vai fazer ótimos achados. Primeiro eu escolhi a saia, e aí eu tava tentando achar uma blusa que tivesse algo a ver, mas ficou uma parada muito preta e branca. E aí eu escolhi uma sandália rasteira amarela, porque eu vejo que a gente vai mais um arrumado. E ainda assim, dá pra ir fazendo produção legal, eu acho. É bem-vindo pra ir. É muita roupa pra não poder pensar. Assim, eu não filmei pra vocês, porque foi bem na correria mesmo. Não deu muito pra filmar, porque a gente já tava super mega atrasada. Mas eu vou mostrar o look pra vocês agora. Eu adorei o look. É um look que eu usaria, até que assim, eu já usei essa camisa, por exemplo, como a outra calça listada que eu tenho. Então assim, eu sei que funciona. É um look fácil, que eu gosto bastante. Super confortável. E aí, qual o seu look preferido? Eu não vou te contar o meu, tá? Eu quero saber o look de vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de me dizer aí nos comentários, tá? Porque eu não tenho bola de cristal. E se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos nesse mesmo formato. Então é isso. Um beijo e tchau, tchau.